Pela primeira vez no Shop Tour, Oregon Blindados, uma empresa que está no mercado há 7 anos. A Oregon Segurança, desculpa, é blindado há aproximadamente 1 ano. 1 ano. Então eles começaram com segurança e também consultoria de segurança, é isso? Consultoria. Nós prestando todo tipo de consultoria a nível da Oregon Segurança. Segurança. E com isso é que veio criar-se a Oregon Blindados. Que é a expansão disso tudo. A expansão exatamente dessa empresa. Tá? Você vai ver imagens da fábrica. Você tem aqui blindagem para qualquer carro nacional importado. Qualquer carro nacional importado e até mesmo estamos desenvolvendo. Se por acaso tiver algum telículo no mercado que não tenha esse vidro desenvolvido, nós estamos fazendo. Vocês vão fazer também? Nós vamos fazer o desenvolvimento desse vidro. Então tá bom, você tem um carro aí. Desculpa, só para ter mais ou menos uma ideia, nós temos hoje na nossa fábrica desenvolvendo uma G500. Que é uma perua de estrada da Mercedes. Da Mercedes. Ninguém mais tem isso daí. E o próprio classe A que nós também já desenvolvemos. Estão desenvolvendo também? Também. Então, é segurança para você, para a sua família, para o seu patrimônio. E se você quer fazer, olha, preços especiais para você que está assistindo a sua altura agora. Eu vou mostrar o que acontece aqui. Começando com essa porta aqui. Que carro é essa porta, Plinio? Isso aqui é de um Vectra. De um Vectra. Que nós colocamos ela a nível de teste. Isso daqui é nível B3. E é conhecido a nível de mercado pela norma Nige 2. Certo. Ela aguenta 38, ela aguenta 9 milímetros, ela aguenta 45 magno. Isso 5 tiros no mesmo ponto como está exemplificado ali. Que está aqui em 12 centímetros. Em 12 centímetros quadrados. Ela tem que ter a sua tolerância balística de 5 tiros no mesmo local. No mesmo local. E não perfura, você está vendo aí? Não perfura. Essa aqui? Essa é a manta de aramida que nós usamos dentro da porta. Tá. Exatamente. É o material leve, né? Leve. Leve. Está aqui. E aquele ali é o aço balístico que nós usamos no contorno da porta. Porque no contorno da porta eu não posso colocar manta. Certo. A manta no contorno ela se torna vulnerável. Certo. O aço ele já me permite ser trabalhado, me permite colar e soldar. E soldar em volta. Nessa parte aqui atrás, é isso? Exatamente. É onde vai aqui? A área de overlap. É o overlap. Esse é o overlap. Muito bem. E aqui um para-brisa que você detonou também, né? Esse é o nível B4, na realidade, tá? Que é dentro da norma Anige A3. Que aqui na realidade 5 tiros também, só que essa daqui 45 magna. 45 magna. 5 tiros no mesmo ponto. Com segurança. Com segurança. A prova está exatamente aí. Tá legal. E temos qualquer cliente que queira fazer um teste com a sua própria arma, não com a nossa. Certo. Na nossa fábrica estamos à disposição para poder destruir qualquer tiro. É? A hora que ele quiser. A vontade. A vontade. Agora, pronta entrega. Você quer já? Ele tem pronta entrega. Vamos falar. Classe A blindado. BMW 328. Certo. E Grand Cherokee. Pronta entrega. Pronta entrega. Esse pronta entrega. Pronta entrega. Pronta entrega blindado nível B3 e nível B4. Agora, outra coisa. Você quer blindar aí o seu ômega, o Vectra. Dependendo do tamanho do carro, blindagem a partir de quanto? A partir de 25 mil dólares. Isso paga-se, hein? Olha, o que nós estamos fazendo para o Shop Tour, nós vamos facilitar isso daí em 4 vezes. Em 4 vezes. Em 4 vezes. O mercado pede sempre 3 vezes. Nós vamos fazer em 4 vezes. E qualquer negociação também. Não vamos perder negócio. É isso? Não vamos perder negócio. Então, a partir de 25 mil dólares, dependendo do carro. Do veículo, exatamente. Por quê? Cada veículo tem a sua especificação, tem o seu tamanho. Entendi. E o menor custo para nós é 25 mil dólares. Tá bom. Tá? Vamos lá. Você passa aqui e conversa com eles. De segunda a sexta, das 9h às 19h. Sábado, das 9h às 14h. Avenida Indianópolis, 2020. Telefone lá, Prínio. Você lembra? Eu não lembro. 577-9903. Ou então, na Avenida Europa, showroom aqui, 863, Avenida Europa, 863, Jardim Europa. Telefone aqui. 3064-2221. Oregon Blindados.